Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Se porventura você estiver me assistindo de um telão bem grandão, não repare se você vê minha maquiagem toda cagada, toda craquelada. É que agora são quase 11 horas da noite e eu estou maquiada desde as 7 horas da manhã. Sim, desde as 7 horas da manhã. Porque minha vida está uma correria, então a gente grava na hora que acorda e antes de dormir. Então, por favor, relevem esse fato. E vamos para o assunto principal, que é o tema do vídeo, né? Que são os produtinhos que não são famosos, mas deveriam ser. Eu separei aqui alguns produtinhos, gente. Se algum deles for famoso e eu não souber, por favor, me avisem, tá? Mas eu separei os que eu acho que deveriam ter mais destaque. E aqui tem produto nacional e tem produto importado. Então, eu vou tentar dar uma intercalada. Eu vou começar falando dos produtos importados, tá? Eu separei aqui três de uma mesma marca, que chama Ruddy Cosmetics. Que eu já gravei um vídeo no canal falando sobre essa marca, que é uma marca que eu também não conhecia. Aí depois recebi produtinho de novo, mostrei pra vocês aí no Recebidos. Mas é uma marca que eu realmente não conhecia. Eu conheci quando eu recebi os produtos, mas, gente... Pra que Morphe se você tem uma paleta dessa? Pra quê? Eu experimentei, não é só paleta que eles têm. Eles têm sombra líquida, igualzinha a sombra da Estila. Eles têm paleta de iluminador, que é incrível. Eles têm uma paleta de contorno maravilhosa também, que eu sou apaixonada pela minha. Então, essa marca, mais especificamente, não só um produto ou outro, mas é uma marca que não é famosa. Mas eu confesso que deveria ser, porque os produtinhos são excelentes. Agora, falando de uma marca nacional, gente... Esse que eu vou mostrar, eu nem sei se ele era famoso ou não, tá? Mas como eu não tinha ouvido ninguém, nenhum vídeo, assim, de alguma amiga... Eu não sei se fizeram ou não assisti, me perdoem por isso. Mas não vi ninguém falar. E foi um produtinho que eu me apaixonei. Foram os iluminadores líquidos da Cat Make. O ano passado, quando tava essa febre de iluminador líquido e tal, a Cat Make também lançou. E pouco eu vi falar. Eu imagino por quê, porque são produtos que também vendem na 25 de março. Só que eles têm um preço um pouquinho mais alto do que os produtinhos que, geralmente, a gente encontra por lá. Mas existe uma razão pra isso, gente. Eles realmente usam produtos pra tratamento com a pele e tal. Esse tipo de coisa. Então, esse iluminador, eu lembro que quando eu vi na 25, ele tava por 23 reais. Eu falei, nossa, perto dos outros e tal, ele é caro. Mas olha a beleza desse aqui, gente. Ele é lindo, excelente. Dura pra caramba. Brilha muito. E é muito fácil de espalhar. E, como eu falei, talvez por causa do preço, eu vi pouquíssimas pessoas falando. Mas eu acho que entraria, assim, nessa categoria de não são famosos. Mas deveria ser. Agora, indo pra uma marca importada, gente. Eu separei esse produtinho aqui, que é da marca Sorme. Até hoje, eu não sei pronunciar direito. Não sei se é Sorme, se é Sorme, se é Sorme, o que que é. Mas eu já recebi vários produtinhos dessa marca. Também foi uma marca que eu conheci depois que eles passaram a me enviar produtos. E eles têm vários. Principalmente produtos de pele, sabe? Essa paletinha aqui de contorno e iluminação, ela é maravilhosa. Ela é super pigmentada. Eles têm um pó solto mineral que é super firminha. Eles têm paleta de sombra. Eles têm tudo. E aqui nos Estados Unidos, eu não vejo ninguém falar dela, gente. Eu não vejo ninguém. De vez em quando eu vou lá, faço um post deles no Instagram e tal. Eu não sei se é uma marca nova. Mas, assim, é produto que tem tratamento. Made in USA. É fabricado aqui nos Estados Unidos. Pouco eu ouço falar. Mas eu acho que é uma marca também que tem um potencial muito grande. Que deveria ter mais atenção, sabe? Agora, indo aqui pra um nacional, gente. Esse aqui talvez eu seja meio injusta de estar colocando aqui nesse vídeo. Porque ele é meio que um lançamento, né? Foram um dos penúltimos lançamentos da Mahave. Foi lançado junto com os gels, que foram os isotônicos da marca, tá? Esse aqui é o isotônico facial. E, assim, todo mundo ficou, jelly, 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 jelly. Mas eu vi poucas pessoas falando do isotônico. E esse produto aqui, ele é simplesmente, gente, maravilhoso. Ele não é tipo uma bruma fixadora que você espirra na pele pra fixar maquiagem. Não. Ele tem tratamento. Esse daqui que tá na minha mão é de cranberry mel. Que ele é pra todos os tipos de pele. Mas tem um que é de água de coco. Que ele é mais pra pele oleosa, tá? Mas esse aqui é como se fosse um Gatorade pra pele, sabe? Que ele repõe. Que você... Os sais minerais que a gente perde na pele, no rosto, durante o dia, com suor, com poluição, com tudo. Ele vai lá e repõe. Ele deixa a pele muito gostosa. E ajuda também a fixar maquiagem. Sem contar que ele tem um cheirinho muito bom. Então, apesar dele ser um lançamento, eu considero ele um produto que ele devia ser muito famoso. Porque são poucas as empresas brasileiras que investem em produtos de cuidado com a pele e maquiagem. Todo mundo quer, todo mundo ama, gente. Mas tem que cuidar da pele. Eu tenho outros produtos de pele aqui pra mostrar pra vocês. E a Mahave investiu nisso aqui. Tô vendo pouca gente falar, mas, mano, vale muito a pena. Porque ele é muito maravilhoso. Eu separei um único produto dessa marca pra mostrar. Que é da Amor Pacific. Inclusive, esse produto tá até separado pra mostrar meus favoritos. Que ele é um sérum labial. Já ouviu ele falar de sérum labial? Pois é. Eu já vi esfoliante labial. Eu já vi balma. Eu já vi tudo agora. Sérum labial. Nunca eu tinha ouvido falar. E essa marca, Amor Pacific. Ela é aqui dos Estados Unidos. Só que ela é coreana. Ela é... Seus produtos coreanos pra pele, gente, são os melhores. Então, são fabricados lá, tal. E eu vi que não é um produto muito barato. Os produtos deles são extremamente caros. Esse aqui, por exemplo, eu fui ver o preço. Porque quando acabar o meu, eu quero comprar outro. Porque ele é maravilhoso. Depois eu falo mais dele. E isso aqui custa 42 dólares. Mas, assim, outra marca que até eles me enviarem, eu nunca tinha ouvido falar. E, gente, é muito maravilhoso os produtos dessa marca, Amor Pacific. Amor Pacific, eles são específicos de cuidados com a pele. Eu tenho um negócio, um chá, que depois eu mostro no outro vídeo, que é como se fosse um chá, assim, pro rosto. Que ele deixa o rosto maravilhoso, maravilhoso. Tem esse aqui. Tem vários outros tipos de produtos de cuidados com a pele que são dessa linha aí coreana. Que eu acho que vale muito a pena conhecer pra quem tiver condições aí. Porque deveria ser muito famoso por todos os benefícios que eles têm, gente. Esse aqui, se falaram bastante dele, gente, vocês me perdoem, que foi outro produto que eu também não vi. Mas é porque foi um produto nacional que também me chamou muita atenção. Que é dessa marca, que eu sei até que é uma marca que não é muito antiga. Que ela foi lançada no passado, que é a Ana Ju, que é a Juju Beauty, né? E, gente, o que é esse iluminador? Que coisa mais linda é essa? Super baratinho. E, mano, olha o brilho disso aqui. Será que a câmera vai fazer justiça? Não vai, né? Porque ela sempre faz isso comigo. Deixa eu espalhar mais um pouquinho. Não, deu pra ver sim. Olha que coisa mais linda, gente. Um preço mega acessível. E o iluminador maravilhoso, assim, um dos iluminadores mais lindos. E olha que eu tenho iluminador, hein? Na minha coleção. Tipo meio rose gold, assim, sabe? E vi pouquíssimos blogueiros. Se vi, né? Acho que eu vi a Jessica Make falando. Mas vi pouquíssimas blogueiras. Tem outro iluminador também dessa marca. Outros produtinhos que eu vou até gravar vídeo usando. Pouquíssimas marcas falando. Mas, olha, deveria falar mais. Acho que até acabou os nacionais, gente. Eu só tenho importados agora pra mostrar pra vocês. Porque eu conheço, né? Mais os produtos importados do que os nacionais. Agora que eu peguei todas as novidades pra mostrar pra vocês. Tinha até separado o pó HD da Ricoche. O pó iluminador. Mas eu acho até que é meio injusto falar dele. Porque ele também é mega lançamento, né? Mais de qualquer forma, né? Vamos só dar um destaque pra ele aqui no vídeo. Só pra vocês sentirem o poder. O drama do negócio. Porque o bichinho brilha pra caramba. Então, se futuramente ninguém falar dele, gente. Olha, fica aí a dica de um produto que merece ser famoso. Porque é um iluminador realmente maravilhoso. E agora eu vou seguir aqui mostrando os importadinhos, tá? Mário Badesco. Também produtos de cuidados com a pele. Gente, essa marca aqui. Essa daqui eu não sei porque eu não conheço. Porque ela é bem antiga. Desde mil... Nossa, acho que mais velha que eu. Tá lá. 1981, se eu não me engano. Que ela foi lançada. Não, 67. Tá aqui, ó. Desde 1967. E é uma marca, gente. Que assim, elas não fazem aquelas embalagens lindas, maravilhosas. Mas eles têm produtos pra qualquer tipo de pele. E pra qualquer coisa. Pra mancha, pra idade, pra acne. E pra tudo que vocês imaginarem, eles têm. E eles falam mesmo que a tendência deles é assim. É mais a simplicidade e a eficiência, né? E desde que eu comecei, eu não conhecia também. Esse aqui é a Bruma. Mas tem tudo. Eu recebi um kit aí deles, né? Tem tudo que vocês imaginam. E são maravilhosos. Se vocês quiserem investir em produtos importados, os preços deles também não são caros, tá? São preços bons que eu acho que vale a pena investir. Se vocês quiserem investir em produtos de cuidado com a pele, entidade, qualquer coisa importado, essa é uma marca que eu super indico, porque eu acho que vale muito a pena. Mário Badesco Skin Care. Ela tem ingredientes que acalma a pele, esse tipo de coisa. Não é tipo só uma bruma que vai fixar. Não é só isso. Ela tem tratamento. E tem uma marca nacional que tá muito seguindo a linha deles, viu? Que é a Fina Severina. Que depois eu vou falar em outro vídeo, eu vou falar um pouco mais dela, tá? Ah, tinha ficado um nacional aqui pra trás. Que eu esqueci. Ó, SP Color. Gente, esse produtinho aqui é mara pra tirar maquiagem. Vocês já conheciam? Nossa, eu testei, recebi ano passado no Brasil e, gente, agora mesmo. Tô indo lá no banheiro tirar maquiagem, super prático, rápido, assim, sabe? Em bastão, rolom. Vi pouca gente falando. Acho que eu vi só a minha amiga Michelle, do Mania Vaidosa, falando desse produto. Mas, mano, vale a pena. Assim como o sabonete líquido demaquilante da Mislare. Eu percebo que quando você trata de cuidados com a pele, ou demaquilante, esse tipo de coisa, não faz tanto sucesso como uma paleta nova, como uma bruma, como um pó. Gente, isso aqui é até muito mais importante do que as nossas maquiagens pleníssimas. Se você não cuidar da sua pele, mano, daqui a 10 anos a gente conversa. Me escuta hoje pra daqui a 10 anos vocês não falarem. Sandra, eu devia ter te ouvido. Então, a Mislare lançou esse sabonete demaquilante que eu achei ele super bom, eficiente. Eles até se inspiraram no Neutrodina daqui dos Estados Unidos, que eu uso, sabe? E vi pouquíssimas pessoas falando dele, mas eu acho que é um produto que deveria ser famoso, sim. Mislare tem um monte de produto. Eu babo nos produtos da Mislare, mas eu vejo todo mundo usando todos os produtos, mas não vejo usando sabonete, que é maravilhoso. Pra mim, deveria ser famoso, porque no Brasil não tem. Eu só conheço o Dali Salazar e o Daquendis Berenice. E pra mim, na minha opinião, esse aqui é melhor que os dois. E vejo pouquíssimas pessoas falando sobre Pur Cosmetics. Eu vejo até pouco as gringas falarem dele, gente. E eu não entendo por quê. Olha essa embalagem. Tudo bem que a embalagem não é tudo, né? Mas que eles capricham na embalagem, eles capricham. As paletas que eles fazem, a base, tudo. Eles têm uma linha de maquiagem completa. E eles têm linha de cuidados com a pele também, gente. Eu tenho um creminho hidratante, devia ter pego, né? Ficou no meu banheiro, acabei não pegando. Mas eu tenho um hidratante deles, assim, gelzinho, que eu uso todos os dias. E que eu amo pro rosto. Então, eles têm tanto produtos de cuidado com a pele, como maquiagem. E olha só esse iluminador, gente. Então, esse aqui é uma da linha de pó deles, que tem pó mineral, tem iluminador, tem tudo. Capricho da embalagem. Esse aqui, que também, nossa, esse aqui fica a dica, marcas nacionais. Esse aqui, ele é um esfoliante joystick, gente. Também da Pur Cosmetics. Ó, esse aqui tá novo, mas eu tenho um no uso. Por quê? Porque eu tenho um reserva, porque eu não sou boba nem nada. Que esse aqui é como se fosse esse da SP Colors, que eu acabei de mostrar. Só que, além de limpar o rosto, ele também tem esfoliante, gente. Deixa eu ver se a câmera capta aqui. É esse aqui, ó. Ele também tem esfoliante. Então, ele é tipo um sabonete esfoliante, assim, bastão. Que eu tanto achei maravilhoso, quando eu ganhei, que eu comprei um reserva com medo de acabar. Por quê? Porque eu sou dessa, gente. Então, Pur Cosmetics, apesar dela não ser uma marca tão desconhecida, e eu acho que é uma marca que vale a pena investir e que, sim, deveria ser muito mais famosa. Já tá ficando grande o meu vídeo, mas ainda tem produto pra mostrar pra vocês. Eu aqui ainda tinha trazido outro produtinho da Pur. Esse aqui eu uso todo dia também, antes de fazer a maquiagem. Esse aqui é como se fosse um primer hidratante aqui pra área dos olhos, pra você aplicar antes de fazer a maquiagem. Também é da Pur. Eles investem em todos esses produtinhos diferentes. Você acha o máximo, acha o máximo. A Bruma fixadora da Gerard Cosmetics, gente, das importadas, acho que ela é a mais cheirosa que eu tenho. É a mais cheirosa. Não vou dizer que é a melhor, porque tem essa da Mário Badesco que eu mostrei, tem a da Urban Decay, que é uma das minhas favoritas, mas, gente, essa aqui também é demais, demais, que merece muito sucesso. Os produtinhos da Gerard Cosmetics, os batons deles são maravilhosos, eu acho que deveriam ser mais falados. Esses aqui eu conheci mês passado, não, faz uns três meses, perdão. Faz uns três meses que eles me mandaram o meu primeiro press kit, que eu só conheci a marca também porque me mandou produto, ó, Pixi. E aí, depois que eles me mandaram, eu comecei a ver os produtinhos deles no Target. Esse que eu tô segurando aqui é um produtinho também de cuidados com a pele, mas eles têm maquiagens também, eles têm uma linha de maquiagem completa. E, mano, maravilhoso. Maravilhoso o produtinho de pele. Olha o capricho, olha como que vem esse jogo de pincéis aqui, ó. Que coisa mais linda. Malemar, de vez em quando, eu vejo uma fotinho de alguma gringa postando alguma coisa dele no Instagram. Porque as paletas deles são extremamente pigmentadas, os produtos são extremamente fofas, embalagens, assim, tipo um capricho. E quase não ouço ninguém falar da Pixi Cosmetics. Gente, essas marcas importadas, assim, que porventura vocês nunca têm ouvido falar, vou deixar o site aqui na descrição ou destacar aqui nos comentários pra vocês verem, tá? Moira, Moira. Tudo eu conheci porque me mandaram produto, gente. Moira Cosmetics. Essa aqui é uma pomadinha de sobrancelha. Essa daqui não tá tão usadinha porque ela é mais escura, mas eles me mandaram duas. A mais clarinha tá ali na gaveta. Mas eles têm paletas. Eu mostrei já aqui no canal. Uma paleta toda coloridona, linda, que eles têm. Super mega ultra pigmentada também. Maravilhosa, maravilhosa. As paletas coloridas deveriam ser mais famosas que as da NYX. E essa pastinha de sobrancelha também, pra mim, ganhou até da pastinha de sobrancelha da Morphe, que eu andei testando aí. Vou falar depois pra vocês, sabe? LIT Cosmetics, gente. LIT Cosmetics, ela é uma marca especializada em glitter. Eles têm glitter de tudo quanto é tipo que vocês imaginam. Todas as cores de glitter que eles têm, eles têm várias versões. Eles têm na versão bem fininha, eles têm na versão um pouco mais flocadinha e na versão um pouco mais grossinha. Você escolhe e compra, tipo, na textura que você quiser. E, mano, olha isso aqui. Que coisa mais linda. E eu confesso pra vocês que eu acho que eu nunca, nunca vi ninguém falando desse produto. Nunca. Nunca, 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 nunca vi ninguém falando da LIT Cosmetics. Eu só conheço porque eles me mandaram. Porque se não... E, mano, eu não abro mão. Não abro mão. Parece que é uma coisa meio caseira, sabe? Que eles fazem meio que à mão, ó. Pode ver, a embalagem também é simplesinha, mas bonita. Etiquetinhas assim, coladinhas. Mas eu vou deixar o site da LIT aqui pra vocês verem. Essa cor, inclusive, que eu mostrei pra vocês é a Nuditi Mais Silver. Ana Shui. Tô viciada nessa máscara aqui da Ana Shui. Eles já me mandaram vários outros produtos. A maioria são fofos demais. Eu nunca fiquei indicando aqui no canal porque eu sei que eles são extremamente caros. Eles são japoneses, tá? Mas essa máscara, gente, se vocês tiverem um dinheirinho pra investir, invistam nela. Eu juro pra vocês que eu acho que foi a melhor máscara que eu já testei na minha vida. Tem duas. As duas eu gosto, tá? Mas essa daqui, pequenininha, maravilhoso. Vou deixar também o site dela aí embaixo. Porque, nossa, eu fiquei muito chocada com essa máscara, de verdade. E detalhe, é aquele tipo de máscara que, tipo assim, é resistente à água. Deixa a gente com cilhão. É fácil de aplicar. Não borra mais. Se borrar, você consegue tirar com facilidade sem fazer aquela borroqueira nos seus olhos. Porque é como se fosse aquela textura filmezinho, sabe? Só que não é aquele filmezinho que fica esfarelando o olho. É um filmezinho que fica. É maravilhoso, gente. Quando eu vou tomar meu banho, assim, que eu vou tirar a maquiagem, não fica meu olho todo preto, cheio de máscara. Tipo, uma das melhores que eu já testei na vida. E a última marca que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, que não é famosa, pelo menos que eu também nunca tinha ouvido falar, mas que merecia ser, é essa aqui, ó. Crystal Hertz. Gente, eu recebi mês passado vários produtinhos deles e eu tenho testado. E eu tenho amado. Os cílios são maravilhosos. Os batons são maravilhosos. Aqui eu peguei a paleta porque eu sou a louca da paleta, vocês sabem, né? Eles também têm aquele gelzinho de tirar maquiagem, que é simplesmente incrível. E, mano, e essa paleta? É que eu vou direto no preto, porque o preto conta tudo pra gente, né? Isso aqui é um carvão puro. Um carvão puro, a pigmentação, a textura macia, maravilhosa. Como que essa marca aqui não é, tipo, o maior body care da vida? Que nem vende na Sephora. Eu não sei onde é que vende, mas... Medinho é a seia daqui mesmo. E crueldade fria ainda. Vou deixar aqui na descrição, gente. Eu teria muitas outras pra mostrar pra vocês aqui, mas esse vídeo já vai ficar enorme. Então, eu vou parar por aqui e gravo uma parte e dois depois. Mas, olha, fica a dica desses produtinhos, tanto nacionais quanto importados, pra vocês conhecerem, experimentarem, testarem, porque são produtos que, na minha opinião, eu uso e valem muito a pena, tá? Não esqueçam de deixar aquele like fervoroso aqui, gente. Por favor, insistam, não desistam de mim. Tanto aqui quanto lá no Instagram. Preciso muito de vocês, muito, muito, muito. Principalmente, se vocês quiserem que eu grave mais uma parte ou resenha de qualquer um desses produtinhos, deixa bastante like, deixa aqui nos comentários pra me deixar saber também, tá bom? Se inscreva no canal, confere se você é inscrito no canal, ativa as notificações, por favor, gente, por favor. E me sigam nas redes sociais, porque eu tô todo santo dia tagarelando lá com vocês e blá, 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 blá. Não sei como vocês me aguentam, mas tô lá. E vocês me ajudam muito também, me seguindo por lá, porque eles também me ajudam na divulgação do meu trabalho, tá bom? Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!